A CIDADE NO BRASIL 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 Ora, muito bem. Ai, cá estamos nós. A Marina já fez sofrer a guitarra da guerra e agora vai provar do seu próprio veneno. Trouxeste bebi-oda contigo? Trouxe. Ah, muito bem. Para que a força esteja contigo. Para que a força esteja contigo. Exato. Muito bem. Olá, Miguel Rocha. Olá, como estás? Como é que vai? Tudo bem? Tive tempo ali durante o ensaio. Sim, sim. Eu queria só dizer que o Ricardo Salgado ligou-me para vir votar aqui no meu lugar hoje. Mas tu não deixaste. Não deixei. Por isso, Mariana, fui amigo, acho eu. Claro. Esperemos. Vamos lá. Vamos lá. Mariana, alguma vez tiveste conta no BES? Não. Confias nos bancos ou preferias ter o dinheiro debaixo do colchão? Acho que o sistema bancário tem também importância para a economia. Ok. Se tiveres um furo num pneu às duas da manhã, quem é que é mais provável vir ajudar-te? Ricardo Salgado ou Isabel dos Santos? Eu sei mudar os pneus. Mas é... Pão! Vira que eram dois e só tinhas um suplente. Sei usar um macaco. Está tudo bem. Está bem. Muito bem. Sinto que não podemos sequer afuxar mais deste assunto. Não. Não. Mariana Mortágua, qual é a coisa mais cara que tu tens em casa? Dentro de casa? Quer dizer, se estiver no quintal também conta. No meu computador. Ok. Alguma vez usaste as técnicas de uma comissão de inquérito numa discussão amorosa? Ali para encostar à parede. Nego se alguém alguma vez a disser. Quer dizer que aconteceu. Não guardas memória. Nego. Mariana Mortágua, tinhas um programa de debate com Adolfo Mesquita Nunes, nas 5 notícias. Alguma vez foram para as copas a seguir? Não. Não são compinchas. Mariana, aqui entre nós, conta-nos uma ilegalidade que já tenhas cometido. Por mais pequena que seja. Eu sou a pessoa mais chata do mundo. Sou super chata, cumpri as regras todas. Lamento. Não estacionas em 2ª fila? Não. Chatei quem o faz. Não faz aquela coisa na fila para a ponto de meter... Não. Vamos embora. Mariana Mortágua, uma irmã gémea dá jeito para assinar presenças? Não. Dá, mas dá jeito para outras coisas. Como por exemplo? Não estou lembrada nenhuma neste momento. Não estou lembrada nenhuma neste momento. Mas, Joana, eu gosto muito de ti. Qual é que é o melhor calçado para se levar para uma manife? Isto é importante saber. Ténis. Ou para qualquer outra coisa. Ténis. Ténis para tudo. Muito bem. Mariana Mortágua, preferias jantar com o Zé na Albava uma vez por mês ou teres aulas de salsa com o Rui Rio duas vezes por semana? Não quero nenhuma das duas. Eu nem gosto de salsa. Eu não gosto de dançar. Então é jantar com o senhor. Pode ser uma aula de mambo. Uma aula de tango. Uma aula de reggaeton. Não. Não. Não prefiro. Não prefiro. Tem que se escolher. Tem que se escolher, Mariana. Prefiro... Eu sei que custa. Pode ser jantar no mesmo espaço. Mesmo que se for com o Zé na Albava, mas não jantar com... Um acrílico opaco. Sim. Muito bem. Quem é a pessoa mais sexy do Parlamento? Mais quê? Sexy. Seca. Também pode ser. Também podemos ir a seguir a essa. Digamos que sexiness não é propriamente a característica mais abundante no Parlamento e portanto não vou... Não há ninguém que se destaque. Qual é... E qual é aquela pessoa com que tu tens que fazer um esforço às vezes grande para manter os olhos abertos quando está a falar? É óbvio que eu não vou dizer isso. Não sei porquê. Não posso. Muito bem. Quantos grupos de WhatsApp é que tens com a Catarina Martins? E qual é que são os nomes desses grupos? Há um que se chama o Grupo do Grupo. O Grupo do Grupo. Do Grupo Parlamentar. Já não dava. Tem uns quatro ou cinco. E tem todos os nomes muito aborrecidos. A direcção do Grupo Parlamentar, o Grupo do Grupo, o Grupo de qualquer coisa. Mariana... Secretariado. Quem é aquele deputado que nós não imaginamos que seja um porreiro, um divertido? Que diga ótimas piadas. Eu não sou a melhor pessoa para ver porque eu não convivo muito... E agora ainda menos não se convivo muito na Assembleia da República. Portanto, eu posso dizer que o José Soeiro é um deputado bastante divertido. É dado à galhofa. É dado à galhofa. Muito bem. E, Mariana, alguém que faças questão de não cumprimentar na Assembleia? Não. Simpático. Mas não quer dizer que nós pessoas que evitemos encontrar. Ok. Quem é a pessoa mais simpática fora dos inquéritos parlamentares? Dei na Albava, Ricardo Salgado ou João Berardo? Nunca privei com dinheiro. Muito bem. Imagina que estás a andar de moto e tens hipótese de acelerar para encharcar um peão. Que peão é que tu escolhias? Que era a pessoa que tu colocavas ali? Pela minha própria segurança, nunca iria acelerar em cima de uma poça de água. Claro. Sempre ali, acima de tudo. Sabes que íamos a falar de dinheiro. Estou aqui. Isto não está fácil. Não está fácil, sim senhora. Se não tens mais, vamos respeitar isso. Ah, Mariana Mortágua. Há um imposto com o teu nome. Ainda que não oficial, não é? Que é o adicional ao IMI. Que mais coisas gostavas que tivessem o teu nome? Uma rua? Um panda bebê? Um estádio de futebol? Uma mota? Eu gosto muito de pandas bebés. Mas eu acho que mais impostos que tragam mais justiça fiscal, estou confortável com isso. Um beco mortágua? Um beco? Não sei. Um beco mortágua? Não sei, era uma ideia. Acho que nos podemos focar em justiça fiscal. Não preciso ter uma nome eternizado. Tuponímia. Muito bem. Vamos à última. Miguel Rocha. Muito bem. Mariana, imagina que não existe bloco. Que partido com assento parlamentar é que tu preferes? Escolhias participar, fazer parte? Dos que existem atualmente? Com assento parlamentar. Com assento parlamentar. Tens de escolher um. Se não existisse bloco, eu não estava no parlamento. Não, não. Mas lá estavas. Tens de escolher um. Não. Tem que responder. Bloco é o meu partido. Como? Está bem? Mas não há bloco. Mas não há bloco. Não vos, não vos dizer qual é o partido em que eu estaria se não existisse o partido que me levou para o parlamento. Isto é uma coisa... Mariana Mortágua, qual é a primeira coisa que queres fazer quando acabar a pandemia? A pandemia vai acabar? Diz que sim. O que é que sabes? Eventualmente. Acabar o confinamento. Quero ir dar um grande passeio de moto. Muito bem. Foi a pressão no ar. Talvez convidar a Rita Guerra para... Ora aí está. E eu atrás de vocês no meu aspirador. Foi a pressão no ar. A Mariana Mortágua.